Cerca de 90 auditores fiscais e 500 policiais federais participaram de uma operação de combate a fraudes. A estimativa é de que pelo menos um bilhão de reais tenham sido desviados dos cofres públicos. Foram nove anos de investigação. Policiais federais e fiscais da Receita apreenderam documentos e bens das empresas envolvidas no esquema de sonegação fiscal. No Brasil inteiro, foram cumpridos 129 mandados de busca e apreensão e 31 mandados de prisão. 26 na Bahia. A Operação Alquimia, considerada a maior ação da história da Polícia Federal, foi desencadeada em 12 estados. Na Bahia, a operação aconteceu em Salvador e região metropolitana. Um parque industrial inteiro foi tomado pela Receita Federal. A fábrica de produtos químicos, que estava sendo administrada por laranjas, deve continuar funcionando até que as investigações apontem quem são os verdadeiros proprietários. Em uma ilha, na Bahia de Todos os Santos, a Polícia Federal apreendeu barcos, cofres e muitas armas. A Receita Federal já conseguiu comprovar a sonegação de 110 milhões de reais, mas acredita que esse valor pode chegar a um bilhão. De acordo com a Receita, para conseguir enganar o fisco, a organização criminosa tinha mais de 300 empresas. A principal característica é o uso de laranjas. Pessoas que não são as proprietárias da empresa é que eles ficam à frente do negócio. As imagens cedidas pela Receita Federal mostram a chegada dos fiscais de helicóptero na ilha, que foi confiscada pela Receita. Um paraíso de mais de 20 mil metros quadrados. Nas fotos, a mansão com piscina e quadra de esportes e os bens de luxo encontrados no local. Na casa também foram apreendidas barras de ouro e prata. Um dos líderes da organização criminosa seria o dono da propriedade. Com o sequestro dos bens, a Receita espera conseguir devolver aos cofres públicos o valor desviado pela quadrilha. A gente continua falando da operação da Polícia Federal, agora ao vivo, com o repórter Pero Esbraja. Boa noite, Pero. Difícil acreditar que alguém consiga esconder das autoridades a ilha mostrada na reportagem, não é? Pois é, Juca. Boa noite. Boa noite também para a Carol e para todos que acompanham o Bahia Record. É a pergunta que não quer calar, Juca. Como que uma ilha daquela foi adquirida por alguma pessoa? Como a gente pôde ver nas imagens, 20 mil metros quadrados. A ilha, ela é estimada em 15 milhões de reais, apenas a área construída. E a gente viu, né, e fica se perguntando, né, como que uma estrutura dessa é construída? Como que ninguém nunca percebeu nada? Quem conversa conosco agora, ao vivo, é Fernando Neves, que é advogado tributarista e aduaneirista. Fernando, realmente é complicado a polícia, a justiça, chegar realmente a esse tipo de crime? Sonegação fiscal. É um crime difícil de ser combatido? Muito difícil devido à complexidade das operações, ainda mais quando envolve comércio exterior, como até onde nós sabemos pelas notícias de hoje, envolve comércio exterior, envolve paraísos fiscais. Então, tem toda uma legislação muito complexa e que, para a Polícia Federal chegar efetivamente aos crimes e vincular as pessoas que cometeram esses crimes, é muito difícil. Fernando, a gente acompanha aí as imagens da ação, essa que foi considerada a maior operação, a operação alquimia, a maior operação da história da Polícia Federal. E um outro questionamento é o seguinte, a gente sabe que o governo faz uma marcação cerrada, o Leão faz uma marcação cerrada em relação ao recolhimento de impostos. Dois impostos que essas empresas que trabalhavam com produtos químicos não recolhiam eram o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Fica complicado até para a própria Receita fazer um acompanhamento real desse tipo de coisa? Olha, isso hoje é muito mais facilitado devido à Receita, à Polícia Federal, ao cruzamento de dados através do computador muito potente que eles têm, o Árpia, hoje facilita. Mas só que esse cruzamento de dados depois tem que ser cotejado com os atores desses crimes, para que essa efetivamente possa se fazer, concluir um tipo penal que seja levado até o final, o processo administrativo. Tem que inclusive ser concluído com a criminalização e depois o promotor tem que fazer a denúncia, o juiz receber todo um processo, até que fique efetivamente caracterizado o crime e a modulação de cada um desses atores, para que efetivamente eles possam ser apenados. E toda essa complexidade que o senhor está falando, né, Juca, Carol, a gente pode observar que essa operação começou em 1996. 1996, ou seja, já se passaram aí mais de 10 anos, né, já se sabe que o dono daquela ilha é um empresário baiano, nascido na Bahia, que mora na Bahia e que seria aí, né, a empresa desse empresário, seria o carro-chefe de toda essa operação, que basicamente negociava, comprava e vendia produtos químicos sem o recolhimento desses impostos. O senhor acredita que outras empresas, outras quadrilhas como essa, continuem atuando no país? Continuam, sim. Hoje nós temos notícias de outras operações, inclusive também há pouco concluídas, que não levaram tanto tempo, mas é em média 3 anos, porque justamente precisa ser feito um trabalho muito criterioso, porque ainda mais quando envolve remessa de valores para paraísos fiscais, que aí a polícia e o Ministério Público Federal, eles têm que trabalhar com tratados internacionais, leis, por exemplo, anti-dumping, tem várias intercorrências que precisam ser avaliadas e tipificadas para que efetivamente tenham sucesso. E me parece que essa operação teve, alcançou até agora esse sucesso, tendo em vista que o juiz federal deu uma ordem dessa, porque ele só dá uma ordem dessa quando ele tem indícios veemente de que tem uma quadrilha atuando. E é interessante observar o sentimento de onipotência dessas pessoas, né? O rapaz tinha ali quase 300 mil reais em barras de ouro dentro da própria casa, dentro da ilha. Essa é a mensagem que fica nessa operação, o resultado, o balanço dessa operação é esse, ou seja, as pessoas que cometem esse tipo de crime, as pessoas que só negam impostos, hoje em dia, um dia elas vão ser pegas? Com certeza, com o cruzamento de dados que vem ocorrendo de toda a ordem, mesmo quando tem interposta as pessoas, como tem uma legislação da própria Receita Federal, em forma normativa 228, que tem controlado muito essas remessas de dinheiro, constituição de empresas, realmente está muito difícil continuar praticando esse tipo de crime e certamente vai ser pego. Tá certo, Fernando. Muito obrigado, então, pelas informações, pela sua disponibilidade em conversar conosco ao vivo. E, Carol, fica aí a lição, né? Afinal, é o meu imposto, é o seu imposto, é o imposto de todos nós aí, que deixou aí, que acabou sendo desviado, né? Boa noite.